Salve, salve galerinha, belezinha pura! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Ó nós por cá, belezinha! Daquele jeito, hein? Ó lá, fera! Vamos lá com o filho de perto ou não? Vamos lá com o filho de perto, que a bicha é diferente, hein? Deixa eu segurar o pause aqui, galera. Headline, ó! Agora estamos com os alto-falantes dos K5. 1250 RMS. 1250 RMS. Galera, pensa numa força, viu? Você tá doido? Vamos lá! Tchau! 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 Eu volto com o segundo vídeo aí.